Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vai ter o vídeo mais pedido aqui nesse canal, que é o Lari na Cozinha Lá no Instagram vocês vivem me pedindo e cá estou eu, né, pra cozinhar junto com vocês Mas antes de qualquer coisa já vai se inscrever no canal se você não for inscrito Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Deixa muito like que vai me ajudar muito e me segue lá no Instagram que é o larissazeveno__ofc E hoje, gente, vou fazer um almoço e uma sobremesa, tá? Hoje é domingo, dia de fazer aquele almoço especial E aí eu vou fazer um camarão com arroz, mais conhecido como arroz do cocô-bambo Mas não vai ser exatamente igual porque eu vou mudar algumas coisas e eu não vou fazer tudo que vem naquele arroz É meio que uma versão pobre E vou fazer uma sobremesa também, vou fazer um pudim, que eu estou com muita vontade de comer um pudim, gente Vou mostrar pra vocês o ingrediente que eu vou usar hoje E pra fazer, gente, o arroz com camarão, né, arroz do cocô-bambo, o que vocês preferirem Vamos usar creme de leite Mussarela, peguei 300... tem 300 gramas não, né, 280 gramas que tem aqui Porque a gente vai picar e vai botar por cima, então precisa ter bastante queijo Presunto Creme cheese, vocês podem usar catupiry, requeijão Mas como aqui tem creme cheese, eu vou usar creme cheese Batata palha O camarão, né, que é o principal que está aqui, ó, dentro da pia, porque ele está escorrendo água Eu vou limpar ele ainda Tempero, vou usar alho, aqui está pra fazer o arroz E pra temperar o camarão Limão, cebola, pimentão, tomate e coentro E pra fazer o pudim, vamos usar o leite, ovo, leite condensado e açúcar, que está ali E é isso, gente, esses vão ser os ingredientes de hoje Vou começar, gente, limpando o camarão Que é o mais trabalhoso E aí vou temperar ele Enquanto pega tempero, eu vou fazendo o pudim Que o pudim demora também pra ficar pronto Ó, aqui tem 1 kg de camarão E agora vai ter luta pra limpar isso aqui Nossa, eu dei Tchau, tchau E aí Gente, eu vou fazer o pudim demora Gente, ó, já limpei o camarão, tá? E aí agora eu vou temperar Vou temperar com alho Esse alho aqui é pra fazer o arroz também E aí eu vou botar só um pouco dele Mas vou botar bastante Vou colocar sal Meu potinho de sal, gente, quebrou Tenho que comprar outro Duas pitadas de sal Vou colocar limão Vou colocar limão Que eu acho que super combina com peixe Fica muito bom Também não vou botar muito, só um pouco E por último vou colocar limão Ai, fica delícia, gente Espremer aqui um limão Agora, ó Só misturar tudo Camarão temperadinho Vou deixar aqui, ó, pegando tempero, gente Olha a cara desse camarão Parece que tá bem temperadinho, né? Parece que tá bom Agora eu vou deixar aqui Pra pegar o tempero e ficar bem gostoso Gente, agora eu vou começar a fazer o pudim E aqui no liquidificador Eu vou botar três ovos Vou colocar uma caixinha de leite condensado E essa mesma caixinha aqui Vai ser a quantidade de leite Ai, agora é só bater bem Gente, agora eu vou fazer a cauda, tá? Ai, aqui no tabuleiro Vou botar uma xícara de açúcar E, gente, se vocês verem formiga Ignora Porque a açúcar daqui de casa Sempre dá muita formiga É bom pra vista Como diz minha avó E aí eu vou mexer aqui Até essa açúcar derreter Peguei aqui um paninho perfect Limpo, tá? Não usei esse aqui ainda, não Só pra poder segurar o tabuleiro E aí a gente vai mexendo, gente Pra não queimar Até toda essa açúcar derreter E aí E aí E aí E aí E aí Ó, gente, já tá quase derretido, tá? A suca tem que derreter toda, não pode ficar esses carocinhos aqui E aí continua mexendo Toma cuidado, tá, gente? Porque isso aqui queima muito O vapor fica muito quente E aí toma cuidado, isso cai na pele Isso aqui já era, vai queimar muito Ó, gente, a suca já derreteu Vou abaixar aqui o fogo E vou ir jogando água aos poucos Cuidado porque espirra Vai jogando aos poucos e mexendo Cuidado nessa hora aqui porque gruda muito Massa, isso abre um vapor muito quente Ai Aí a água, gente, é no olhômetro, tá? É a quantidade que você gosta de cobertura Aí coloca a água e vai mexendo até terminar de derreter isso aqui, ó Um pouco baixo Ó, gente, já derreteu Ela fica meio assim, meio aguardinha mesmo, eu acho até que eu botei muita água Mas tudo bem Depois ela engrossa no forno, tá? Ó, aí agora eu vou desligar o fogo Gente, vou botar a calda aqui, ó, no tabuleiro com água, tá? E vou colocar a misturinha que a gente fez, ó, aqui Ó, gente, como vocês podem ver, ó, eu botei aqui no tabuleiro com água, tipo boi-maria E agora eu vou tampar o pudim com o lado brilhoso pra baixo, tá? Muito grande Tem que ficar pra laminado, né? Só uma tampinha que a gente tem que fazer Gente, agora eu vou levar aqui no forno, tá? Eu acho que deve ficar uns 45 minutos, por aí Mas eu vou ver e falo pra vocês quanto tempo ele vai ficar Tá? 260 graus Já botei o pudim no forno, né? Como vocês viram E agora eu vou vir picando os temperos, tá? O Lucas já botou arroz no fogo também E eu não gravei, gente, porque é arroz normal Arroz do dia a dia mesmo E agora eu só vou vir picando o tomate O coentro e o pimentão E a cebola eu vou triturar mais fácil Meu olho arde muito E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, eu já ia esquecendo de picar o presunto Vou picar em quadradinhos Gente, adivinha? E aí é a questão de picar o queijo também E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o presunto com queijo E aí eu separei, gente, uma parte do queijo pra picar e a outra pra botar por cima, tá? Por cima vai ser inteiro Não precisa picar tão certinho porque vai derreter É mais pra ser mais fácil de derreter depois E é isso Agora eu vou começar a preparar o camarão Eu vou começar a preparar o camarão, tá? E aí eu vou botar azeite Vou jogar a cebola E vou deixar essa cebola dar uma leve douradinha Ó, a cebola já tá bem douradinha E agora eu vou jogar o camarão Gente, o cheiro desse tempero aqui do camarão tá muito bom E agora eu vou dar uma refogada nesse camarão Não por muito tempo, tá, gente? Porque senão ele fica borrachudo Vou dar uma douradinha Já caiu um pouquinho no... Já vai ficando... Já vai ficando ali, né? Ai, eu amo camarão Nossa, os camarões que estão bem grandes, ó A gente foi na feira, a gente comprou o camarão, né? E aí tinha um camarão enorme Os camarões muito grandes E aí eu já ouvi falar que não é muito bom Os camarões que é muito grande Esse aqui eu acho que tá o tamanho ideal Eu não entendo muito não, mas é o que falo Não sei se é verdade Ó, gente Gente, agora aqui eu vou botar um pouco de chimichurri Só um pouquinho E um pouco de pega-marido Vou colocar uma pitada de sal E é isso Vocês temperam, gente Do jeito que vocês gostarem Do jeito que vocês preferirem Pra mim esses temperos é bom Pra camarão, carne de porco Peixe, essas coisas Agora eu vou vim, ó Com tomate e pimentão Vou deixar dar uma boa refogada Pra dar uma murchada, né? Nesse tomate Nesse pimentão Nossa, tá com a cara boa Não tá? Tá com uma cara ótima Gente, fala sério Olha a cara desse molho Nossa, tá com a cara ótima Tá dando até fome Nossa, isso é muito bom Vou deixar aqui dar uma refogada Agora eu vou jogar o presunto Eu acho que tem muito presunto O que você acha, amor? Bota tudo? Ah, agora já botei, né? Já piquei também? Presunto não quer demais, ó Vai ficar presuntudo Misturar Agora eu vou jogar o creme de leite Colocar o creme cheese Se você leva creme de leite Você tem que ir dentro Creme cheese aqui Já é o catupiry Creme cheese desses três A mais mistura Misturar Nossa, grandinha, né? Que isso, é uma pesadinha Tô ansioso já Vou jogar a leite agora o queijo Lucas tá ansioso, gente Ele tá aqui vendo Brilhe no olhar dele Isso aqui é impossível ficar Não, só coisa boa Que bota Caraca, qual cheiro? Meu Deus Gente, agora eu vou jogar aqui Um pouco de coentro Cheiro verde Sei lá o que é E agora Vou ir jogando o arroz, tá? Vou ir jogando aos poucos Pra não ficar muito seco Ele não pode botar muito arroz Pra não ficar seco, né? Tem que ficar molhadinho Aí eu vou jogando Aos poucos O dinheiro aqui tem uma panela maior Gente, o arroz do Lucas Soltinho Melhor que o meu Ainda bem Porque agora eu sou ele que faz Vai jogando e misturando Gente, olha como é que ficou o arroz Meu Deus Cara, isso tá muito bom Muito cheiroso também Agora eu vou passar pra essa travessa aqui, ó Consegue me ajudar, amor? Pô, parece que tem pouco Mas não tem não, tá? Caraca, na panela parecia que tinha menos Falei que foi a panela de restura Antigamente Vou ajeitar aqui, ó Ai Dá até uma felicidade E agora eu vou botar o queijo por cima Gente, fala sério Olhar pra isso aqui não tá dando Ai, como o meu Lucas é sortudo Ainda morar com a minha Masterchef Tô botando o queijo assim por cima Gente, agora eu vou levar no forno Pra dar uma gratinada, tá? Gente, eu ia esperar dar mais uma gratinada Mas eu já tô cagada de fome Agora eu vou jogar a batata palha Batata palha só em volta Nossa, gente Vocês tem que ver o cheiro disso daqui Tá muito bom Gente, ficou pronto Joguei o verdinho aqui, ó Só pra fazer uma graça pra vocês Ai, gente Sério Isso aqui é muito, muito bom Gente Olha isso Fala sério, cara Vou comer pra ver se tá bom Meu Deus Impossível Estar ruim Gente Vou provar Vou provar que eu estou ansiosa E com muita fome Gente, que isso Muito bom Muito, muito bom Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês Mas o pudim ficou pronto, tá? Levou uma hora mais ou menos Pra ficar pronto E aí eu levei na geladeira Pra ele gelar completamente Gente, tá? Ficou um pouco mais de uma hora na geladeira E agora eu tô aqui levando ao fogo, ó Só pra derreter a calda E a gente conseguir virar Né? Porque a calda fica dura E pode ser que acabe grudando Ele na... No tabuleiro Aí eu boto assim Só pra der uma... Uma leve derretida na calda Ó, gente Com a faca Eu vou vir... Coisando aqui, ó Do ladinho E aí, gente Vocês acham que vai dar certo? Não tô muito confiante Pra esse pudim aqui, não Não tô muito O último que eu fiz Ficou lindíssimo Deu super certo Esse aqui, eu não sei Não estou confiante Mas, vamos ver O que vocês acham? Que vai dar certo ou não? Caraca, eu senti cair E assim, eu senti cair com tudo Ai, merda Deu certo, gente Só que quebrou Eu sabia que eu tinha feito muita calda Eu acho que foi por conta disso Ah, mas Deu certo Só que quebrou um pouquinho Amor, vem ver meu pudim Ah, tá certo, pô É, mas quebrou E eu sabia que eu tinha feito muita calda Acho que foi por conta disso Que a evolução não era santa Bonitinha Tá horrível, feião Não, aqui não acerta Tudo certinho Tudo certo, tudo certinho Ah, tá certo Só dos meus Aí chegou aqui Quebrou um negocinho Ô, gente Ficou bem feio O meu pudim, hein Será que tá gostoso? Acho que pelo menos Vai tá gostoso, né Mas ficou bem feinho Mas pelo menos Assim, nos farelou, né Só Só quebrou Mas quebrou inteiro Menos mal Vou até tirar logo Esse pedacinho aqui Pra gente provar Gente, ignora minha cara de sono, tá? O que você tá rendendo Meu pudim, amor? Podinhãozinha Ih, do meu pudim Ficou muito bom Tá sendo falso Gente, ficou muito bom Só que ficou feio Mas ficou muito bom E conforme eu botei ele no fogo Ele deu uma esquentadinha Eu gosto dele gelado Mas ficou muito bom Tá bom, né Quer ver? Pode ficar assim Já com a minha Quer, né? Vou deixar gelar mais um pouco Acho que eu não tô, não Deixa eu ir embora E é isso, gente O pudim ficou muito gostoso Sério Mas ficou só feio, né Fiquei triste porque ele ficou feio O último que eu fiz ficou tão lindo Isso ficou muito feio Mas ficou bom Isso que importa E é isso Esse foi o vídeo de hoje, gente Espero muito que vocês tenham gostado O arroz com camarão ficou muito bom, gente Muito, muito bom mesmo Nossa Estou ansiosa pra poder jantar E é isso Um super beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau